Faz barulho! Desculpa-se, Maria, mas essa galera aqui é muito mais importante. Olha ele tomando cerveja na balada E uma mesa cheia de gatas E o coração vazio, tadinho Olha ele dando uma diturão Mas todo mundo sabe que o seu coração É mole e pertence a mim Tá aí, pros que não conseguem mais dormir direito Tá aí, tentando esquecer os seus beijos Paca de solteiro, fez as quantas cheias em casa Chora, ele chora, chora Quem tá feliz é Edilabin Já ele tomando cerveja na balada E uma mesa cheia de gatas E o coração vazio, tadinho Olha ele dando uma diturão Mas todo mundo sabe que o seu coração É mole e pertence a mim Tá aí, pros que não conseguem mais dormir Direito Tá aí, pros que não conseguem mais dormir Tá aí, pros que não conseguem mais dormir Tá aí, pros que não conseguem mais dormir Paca de solteiro, fez as quantas cheias em casa Ele chora, ele chora, chora Pelo Mix, mais uma vez Quem tá curtindo joga a mão lá no céu Se inscreva no canal